As vítimas do rompimento de barragens em Minas Gerais já podem sacar o FGTS até o limite de 6.220 reais. O decreto que libera o saque do FGTS amplia outro de 2004 que era destinado aos residentes em áreas de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Podem realizar o saque do fundo os trabalhadores residentes nas áreas atingidas pelo rompimento de barragens em Minas e informadas pelo poder público local. É preciso ter saldo na conta do FGTS e não pode ter sido realizado saque pelos mesmos motivos há menos de um ano. Saiba mais em www.brasil.gov.br Saiba mais em Minas Gerais